Assinale qual das formas sentenciais seguintes é equivalente à forma. Então, vou até aumentar aqui. Não P ou Q. Pessoal, equivalência do ou é o C então. Como é que transformamos o ou no C então? Primeiro passo. Troca o ou pelo C então, que no caso aí na prova. Ele usa o símbolo do contém, troca o ou pelo C então. E coloca o Neymar para jogar. O que seria o Neymar? Nega a primeira, mantém a segunda. Então, negação da negação vai virar o que? Afirmação. Mantém a segunda. Aí você vai repetir o que? Então, essa seria a forma equivalente. Equivalente, né? Então, qual é a forma equivalente do ou? É o C então. O que você vai fazer para transformar o ou no C então? Vai colocar o Neymar para jogar. Nega a primeira. Então, mantém o que? A segunda. Essa seria a forma equivalente. Olhando aí as opções. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito. Letra A de aprovado.